muito bem, muito bem, vamos lá, estamos ao vivo, agora sim, ao vivo, demorou um pouquinho, mas estamos lá, todos sejam muito bem-vindos, vamos fazer o nosso checklist, nosso super checklist aqui, eu já vi que eu estou também ao vivo no LinkedIn, fazer o checklist inicial aqui, pessoal, todos sejam muito bem-vindos aqui, e olha, estamos em cinco pessoas hoje aqui, e você acompanhando a gente, a gente vai dar uns cinco minutinhos, como sempre, para a galera chegar aqui, se acomodar, e obviamente vai lá, pega seu caderno, sua caneta, e hoje a gente vai fazer a coisa inédita aqui, a gente vai fazer a avaliação de currículo em inglês, tá? Se tiver tempo, se sobrar tempo, a gente vai falar de perfil LinkedIn também, se você quiser, tá certo? Então, claro, então o pessoal aqui, obviamente que está com a gente no Zoom, que são os meus alunos, meus mentorados, meus clientes, serão obviamente os primeiros a serem, a receberem, né, essa avaliação, depois a gente vai abrir aqui para a galera do YouTube, né, ou do LinkedIn mesmo, tá? Então, deixa eu ver quem está entrando aqui no LinkedIn, Rodrigo, boa tarde, Juliana, seja muito bem-vinda novamente, de Tom, tá lá também, Tom, seja bem-vindo, muito boa tarde aí para todos vocês aqui no LinkedIn, no LinkedIn, no YouTube, e agora eu tenho que ver quem está chegando aqui no LinkedIn, né, quem está chegando no LinkedIn, deixa eu ver agora, são tantas plataformas, né, meu Deus do céu, gente, acaba se perdendo aqui, né, mas legal, sejam bem-vindos, pessoal do LinkedIn, LinkedIn, tem gente entrando aqui, estamos ao vivo com quatro pessoas também no LinkedIn, né, e vamos lá, quem está chegando, diz aí quem está chegando no LinkedIn, estou olhando o meu celular, tá, gente, ó, meu celular aqui está chegando, sejam bem-vindos, aqui a galera está chegando agora, então a gente vai fazer a avaliação de perfil, de currículo e perfil LinkedIn em inglês, então a edição, a primeira edição, olha que legal, né, vou fazer uma coisa inédita aqui hoje, e para isso eu trago meu grande amigo Adriano aqui para ajudar a gente, tá certo, é, para ajudar a gente na parte linguística aqui, fala lá, pode se apresentar aí, Adriano, rapidinho aí, enquanto a gente aguarda a galera entrar, a galera chegar aqui. Pô, estou quase batendo cartão aqui, né, todo mês fazendo live, bom gente, boa tarde aí, muito obrigado, é sempre uma, sempre uma honra imensa aqui de participar com você aqui, Reinaldo, é um prazer imenso aqui de, de, o que eu puder contribuir aqui, o que eu puder contribuir com o pessoal, o que eu puder ajudar aqui, tô sempre à disposição aqui, tá, e hoje realmente vai ser uma coisa inédita aí, vamos, vamos fazer disso um sucesso aí, né, e ajudar também no sucesso das pessoas que estão aqui também. Maravilha, vamos aguardar a galera aqui, deixa eu tirar algumas dúvidas, né, de algumas pessoas, principalmente da Sônia aqui, e da rapaziada que tá chegando, né, no YouTube, aqui no LinkedIn, o que que vai acontecer? A gente vai fazer avaliação do currículo em inglês, tá, então é só em inglês hoje, o foco é em inglês, porém algumas coisas, principalmente da minha parte, como especialista aqui, vão servir para o currículo em português também, tá certo? Então, assim, o Adriano, ele tá aqui exatamente pra, pra falar a questão linguística, né, da gramática, das palavras, enfim, pra vocês terem insights aí, tanto no perfil LinkedIn de vocês, quanto no currículo também, tá, mas vai servir, tá, currículo, tanto português ou qualquer outra língua, vai servir os insights aqui, principalmente do que eu vou falar pra você também, então, é, mas o foco, dizendo aqui, sendo bem claro, é o inglês, tá, eu não vou avaliar hoje currículos e perfis em português, inclusive perfil LinkedIn avaliei semana passada, né, em português, foi bem legal, foi sensacional e foi bacana e vai ter outras, né, com certeza, aquela foi a sétima edição, vai ter oitava e décima e por aí vai, né, antes da gente começar, a gente já vai começar, tá, dando um último recado aqui, semana que vem começa a semana do intensivão do novo emprego, então vão ser quatro semanas, tá, quatro semanas ali, a gente trabalhando em cima e em busca do novo emprego, pra você sair com o novo emprego ainda esse ano, tá, então não perca, começa a quarta-feira que vem, eu já tenho um convidado super especial pra trazer, não só numa das aulas, mas que vai complementar esse intensivão, aí vou trazer um, uma pessoa pra falar de marca pessoal, então fiquem ligados aí, o que vai acontecer, vão ter coisas bem interessantes aqui pra todos vocês, tá legal que estão buscando um novo emprego, maravilha, vamos lá então, vamos, vamos, vamos em frente, vamos seguir o jogo aqui e agora, o que que eu vou fazer, eu vou compartilhar a minha tela, porque a primeira avaliada vai ser a Gisele, é minha aluna da carreira de alto impacto e vamos lá, deixa eu só abrir aqui, a gente vai começar, então, a avaliação, na hora que vocês todos aí estiverem vendo a minha tela, pessoal do Zoom aqui já vendo, né, tá, tá tudo certo, dizendo tá tudo certo, a gente segue o jogo, tá? Eu acho que era legal, hein, Rinaldo, eu, eu, antes da gente começar a fazer o, a análise do currículo aqui da Gisele, da gente, é, colocar aqui os pontos que a gente vai analisar no currículo, tanto da sua parte quanto da minha aqui, né? Então, sim, a gente vai falar, sim, sim, perfeito. Talvez seja legal a gente começar a falar agora, antes da gente falar do currículo da Gisele, que que tal? Que tal, pra deixar bem esclarecer pro pessoal aí e tal? É, eu vou fazer o seguinte, é que a gente vai passando, se a gente fala antes, talvez o pessoal perde o fio da meada e a gente vai falando. Ah, perfeito, ótimo. Vamos falando, é, eu vou avaliar, do meu lado, seis aspectos importantes no currículo, tá? Seis aspectos importantes, que é o que, primeiramente? A estética geral, tá, do, do, do currículo, tudo, desde o, do, do, da fonte, né? Até que começa, até que fecha, tá? As sessões, já falando, já que você tá falando aí, a gramática, né? A gramática vem mais, obviamente, o, o, o Adriano que vai entrar nesse ponto, tá? Estética dos parágrafos, porque tá dentro também da estética geral, mas eu acabei segmentando, os fatores órfãos ou obsoletos, né? Puxa, tá perdido, isso aqui tá meio perdido no seu currículo, talvez você tá aí, é, é, deixando, deixando de aproveitar esse espaço para colocar outras coisas e tá colocando um ponto estranho ou coisas que não são e número de páginas, tá bom? Pronto. Beleza, Adriano, assim fica legal? Já falei tudo que eu vou falar aqui, tá? Então tá bom, vamos lá, no aspecto geral do currículo da GCL, vamos dar uma olhadinha, ó. Tá legal, tem, tem, tem a separação, né? O nome, tá em destaque, o endereço, tem o link do LinkedIn, tem o objetivo dela, né? O, o, o perfil, né? A área de experiência que ela colocou aqui, tá? E vamos ver como tá aqui, educação, linguagem, treinamento, certificação e legal, vamos só dar uma olhada no seguinte, ó. O que que eu entendo que tá faltando numa estética geral? Tem parágrafos que ela coloca bullets e outros parágrafos que não tem bullets. Então, olha que interessante, eu já tô entrando num outro ponto que é a estrutura do parágrafo, né? Como esse parágrafo tá muito extenso, né? Se a gente olhar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, quinze linhas, né? Imagina pra alguém ler tudo isso, eu tô na quinta linha, eu já começo a me perder, eu já nem sei mais em qual linha estou. Então, a estética aqui é muito importante, tá? Prestar atenção nesse ponto, porque faz a diferença, e faz muita diferença, pode ter certeza, tá bom? Com relação a, esse é um ponto aí de atenção, tá, Gisele? Um outro ponto é a fonte, né? Vamos olhar, aqui tem uma fonte diferente, a Arial, aqui tem outra, né? Ó, Times New Roman, então, padronismo, né? Eu recomendaria você usar uma única fonte ou duas no máximo, tá? Arial ou Times New Roman, que são fontes fáceis de você ler, são interessantes também, talvez aqui, ó, veja que aqui tá com negrito, né? E aqui não tem negrito, ou tem negrito e tá diferente, parece que tá diferente, tá em bold, né? Tá em negrito, aqui não tá, veja que tá um pouco diferente, parece que tá um pouco diferente a fonte aqui, né? Então, é, isso é importante, também, tá? Beleza? Esse ponto é importante, eu tiraria aqui o negrito do seu nome, deixaria sem negrito, assim, acho que ficaria mais fácil a leitura, tá bom? É, que mais? Esses pontos são interessantes, e quem usa aí fontes que, puxa, são difíceis de ler, cuidado, tá? Prefira Arial, Times New Roman, acho que o Year também são outras fontes que é tranquilo de se ler, e a pessoa não tem que ficar, nossa, colando, dá zoom, né? Aqui, tá bom? E o tamanho da letra, qual que você sugere o tamanho? Deixa eu ver como é que tá aqui. Eu diria, exato, é, nove, você falou um ponto interessante, aqui tá nove, eu aumentaria por esse mesmo motivo, ó, já tô com 180% aqui, ó, né? Tô aumentando 220, claro que a minha resolução é outra, mas recomendaria, ó, se a gente deixar em 100, olha como que fica isso, né? A diferença aqui do, de um e de outro, eu deixaria, a fonte seria no mínimo, no mínimo 11, tá? Sinceramente, você estourando, é, 11, 11, mas o ideal é 12, tá? 11 pra 12, 9 é muito pequeno ainda, tá? 9 é muito pequeno. Qual que é a recomendação, entrando aqui? É exatamente você colocar o direto e reto, direto a jugular, aquilo que faz mais sentido, né? Lembra? Jogo de palavras, poderia até colocar um outro item aqui, o que que é importante pro seu currículo? Palavra-chave, você é encontrado pelas tais palavras, as palavras importantes, que no mundo SAP, é o SAP, obviamente, o MM, que é o módulo, né, que representa a sua expertise, e aqui ao longo de todo o perfil e experiência profissional, onde você vai discorrer isso, tá? Esses são os pontos, agora sim, outro ponto importante aqui, número de páginas, perfeito, duas páginas, e duas páginas é o que eu recomendo, eu acredito que é ideal, duas ou uma, uma pra quem não é tão experiente, né? Tudo bem, você não vai conseguir, talvez, chegar em duas, mas duas páginas aqui já estão excelentes, tá bom? O que mais? Deixa eu ver se faltou alguma outra coisa aqui interessante. Ah, o último ponto é a questão aqui, ó, isso você falou o tamanho da fonte, veja que tá diferente, né? Aqui tem nove, e aqui, ó, por exemplo, tem onze, ó, tá? Então, cuidado. Outro ponto, que eu falei que é avaliar, os objetos que são órfãos ou obsoletos, né? Será que alguns desses skills aqui, ou algumas dessas certificações, elas estão alinhadas ou desalinhadas com o seu objetivo? Então, assim, tem que focar mais no SAP, então eu vou tirar aquilo que realmente não faz mais sentido pra trabalhar, né? Exato, exato. Aqui do Java pra baixo, acho que não, não preciso. Oracle, né? Talvez aí, é, é, exatamente isso, isso é importante, tá? Você colocar só questões que estão alinhadas, sempre, sempre ao ler o seu currículo, tá? Seja português, inglês, espanhol, francês, tudo, tudo faz, tem que fazer sentido, né? Tudo, o que que eu digo tudo tem que fazer sentido? Puxa, se gerou uma dúvida pra você, será que isso está alinhado com o meu objetivo ou não? Se gerou essa dúvida, puxa, então tem algum problema. Se você já está com dúvida se aquilo vai fazer sentido, imagina, né? A pessoa do outro lado, né? A pessoa do outro lado ali que está lendo o seu currículo pra entender aquilo que você está fazendo, tá? Beleza? Então, fica essas dicas ali. Como melhorar, como melhorar essa questão que eu falei de parágrafos, boletizados, trazendo, talvez, você tem muita experiência aqui nessa, ó, setembro de 2004, agosto de 2019, né? Então tem muita, é, 15 anos, você tem muita experiência e o jogo, o seu jogo forte está aqui. E como o seu jogo forte está aqui, óbvio que você vai ter mais realizações, mais resultados, e eu preferiria, obviamente falando aqui, que você trouxesse esses resultados boletizados, tá? Por quê? Porque é isso que vai te diferenciar como uma profissional experiente como você é, né? E competente, é isso que eu quero dizer aqui, tá? O restante, o restante é isso aqui mesmo, é uma linha, tá? Duas linhas no máximo, tá? É, pra você colocar aqui, tá? Dá mais foco, mais atenção aqui nesse... É, eu não coloquei todas as empresas também, eu limitei até um quatro, porque 40 anos é muita coisa, né? Trabalhei em outras empresas, mas eu acho que o foco meu é SAP, que eu atuei mais na última empresa mesmo que eu trabalhei, então eu deixei só algumas, mas as quatro últimas, não foquei nas demais. Tá, legal, ó, como que você vai resolver esse problema, tá? E pra você, Gisele, vai direto no... Tem o treinamento lá, o currículo de alto impacto na plataforma, carreira de alto impacto. Pode assistir aquela aula, tá em português, mas você vai ver que vai funcionar da mesma forma. Agora você tem, como você falou, Fê, puxa, fiz rápido, né? E tal. Óbvio, você fez uma primeira versão, e a ideia é que você continue melhorando essa versão, faça uma primeira, segunda, terceira, quarta, e assim que a gente deixa alguma coisa robusta, tá? Um documento robusto. Então, a minha recomendação é, assista a aula, lá todo o treinamento, currículo de alto impacto, siga a estrutura, não precisa seguir o tempo. O template já tá seguindo, basicamente, esse template, que é um template mais tradicional, principalmente pra quem tem bastante experiência, ou média experiência, vamos dizer assim, mais de cinco anos de mercado, tá? Já tá seguindo o padrão, tá o mesmo padrão lá, que esse daqui que você fez, tá? Eu acredito ali que você vai deixar ele bem mais elegante do que tá aqui, tá? Vai melhorar bastante, acredito eu. Maravilha, agora eu vou passar a palavra, vou passar o bastão pro meu grande amigo Adriano aí, pra ele, né? E falando, eu vou começar aqui, Adriano, se precisar descer a tela, você vai me falando, desce, sobe, tá bom? Fica à vontade, eu vou dar um zoom aqui, pra você conseguir ler também. Adriano? Deixa eu ver se ele tá aí, Adriano? Rapaz, desculpa, eu tava no mute aqui. É, eu percebi, cara, foi isso que você tava aqui com a gente. Vai lá. Vamos lá. Enquanto você tava aqui, é, vendo a parte da estrutura com a Gisele aí, eu já consegui aqui fazer o highlight de alguns pontos, tá? Mas acho que antes de começar a analisar também o perfil da Gisele, eu vou fazer a mesma coisa que você acabou de fazer, que é ver o quê? Os tópicos principais que eu vou tá observando aqui em cada um dos perfis aqui, seja no currículo ou seja no LinkedIn, que a gente vai analisar aqui durante a live, tá bom? Excelente, meu amigo. Então, a primeira coisa aqui, assim, logicamente, que é uma das coisas mais importantes é o quê? Erros ortográficos, né? Eu acho que, principalmente com palavras que são... A gente, como brasileiro, a gente tem o currículo em português e traduz pro inglês, não é? Principalmente aquelas palavras que são muito parecidas no inglês e no português, são exatamente essas palavras que a gente tem que chegar e prestar mais atenção nelas, entendeu? Tá bom? E também uma outra coisa que não é exatamente um erro ortográfico, mas um aspecto do sistema de medida dos países de língua inglesa é os numerais, tá? Lembre-se que pra numerais, a casa de milhares de quem fala inglês é usar vírgula em vez de o ponto, que é no nosso caso, e usam o ponto na casa de decimais, entendeu? Então, sempre que tiver que colocar algum número, sei lá, eu vendi 3,5 milhões de reais em alguma coisa, você tem que chegar e colocar 3,5 Brazilian reais, por exemplo, entendeu? Pra que reflita também o sistema numérico daquele país. O segundo ponto também é o quê? Tempo verbal. É uma coisa muito importante aqui, por quê, Reinaldo? Primeiro, a visão de tempo de quem fala inglês é um pouquinho diferente da nossa visão de tempo, tá? Principalmente na forma que a gente usa o presente e o passado e o futuro também, tá? Mas principalmente o presente e o passado aqui, tá? Eles têm outras formas de falar sobre o presente aqui que eu vou tentar colocar aqui à medida que eu for analisar os currículos. Uma outra coisa também, que tem muito a ver também com o vocabulário, que são os falsos cognatos, né? Eu vou dar um exemplo aqui, sei lá, é eventually, que algumas pessoas acabam traduzindo pro eventualmente, mas na verdade o eventually é pra uma coisa que, pra um ciclo que terminou e não pra alguma coisa que é ocasional, né? E também eu vou entrar em mais detalhes aqui, à medida que a gente for analisando os currículos aqui. E a última coisa também, se for o caso, é dicas que a gente pode ver aqui, aonde expressões do currículo que não são necessariamente erradas, mas ficariam melhor talvez se fossem escritas de uma outra forma, tá bom? Então, tentar ver também isso na medida do possível. Legal, Reinaldo? Show de bola, eu ia também falar no mudo aqui, viu? Mas eu lembrei que eles tinham colocado no mudo. Manda bala, cara, fica à vontade. Então vamos lá. Enquanto você estava vendo aqui o perfil da Gisele, eu já acabei aqui colocando alguns pontos, tá? Então, bem no comecinho do currículo aqui, isso é uma coisa que eu costumo falar bastante com os meus alunos também, que é o quê? Ela traduziu aqui a rua Tomás Carvalhal, que fica no Paraíso, né? Aí em São Paulo, tá? Isso é uma coisa que normalmente não se traduz, tá? Mesmo quando a gente fala, quando está colocando uma carta, por quê? Porque isso é um fator que a pessoa vai ver e vai procurar um lugar, sei lá, se a gente for na placa das ruas, elas estão todas escritas em português, entendeu? O formato do inglês, o que é? É o número, depois a rua, Avenue, Street, etc., tá? E depois o bairro, Zip Code, etc., tá? Então você não precisa necessariamente aqui, eu sugiro que não traduza nome de rua, de avenida ou qualquer coisa, porque é dessa forma que as pessoas vão se... Não está traduzido a rua, a rua chama Tomás Carvalhal. Mas está Street traduzido. Ah, então não deixa, tira o Street, é isso? É, tira o Street, deixa simplesmente Rua Tomás Carvalhal, tá? Não, entendi. É, como uma referência de que... Não, realmente, Tomás Carvalhal não está traduzido, mas Street está, entendeu? Deixa somente Rua Tomás Carvalhal, que as pessoas, independente da língua que elas falam, elas vão se basear nesse nome completo, mesmo que não saibam o que quer dizer o nome Rua, entendeu? Tá. Tá bom? Tá ok. O que mais que eu vi aqui também, Gisele? Na parte aqui de perfil, profile, tá? Aqui não é uma coisa que está exatamente errada, que é clear understanding of process and training. Às vezes, toma cuidado, assim, se alguma coisa pode estar no singular ou no plural, tá? Aqui, ao meu entender pelo que eu entendi aqui, seria clear understanding of processes, no plural, and training in SAP requirements, tá? Então, o que eu sugiro aqui, você dê uma olhada também nesse tópico aqui do uso de plurais, de como é que está aqui no seu currículo, tá? Ok? Mais uma coisa aqui que eu vi também, se você quiser descer um pouquinho mais agora aqui, Rinaldo, em Professional Summary, tá? Aqui tem o, na DECA Duratex aqui, tem aqui Data for the Material Registration. Esse da aqui, o número de artigos no inglês é sempre muito menor do que o número de artigos que a gente usa no português, tá? Então, provavelmente, o número de da que tem aqui nesse currículo pode ser diminuído também, tá bom? Uhum. Ok? Outra coisa também aqui na telha norte, também, é Module MM, aqui, Module MM. Eu imagino que seja MM Module, né? Porque o MM atuaria aqui como se fosse um adjetivo, né? É, Module. Module, Module, né? Aham, exato. Tá? Eu imagino nada aqui. Legal. O que mais aqui que eu vi também? Agora, se a gente for aqui na parte de educação aqui, tá? De Education. Inclusive, aqui, né, Rinaldo, deixa eu ver uma coisa. Ah, tá. Você trabalhou na FASP, né? Isso. Legal. Tem aqui o cargo Specialist Professor, né? Professor. Pode ser que esteja certo aqui mesmo. Tem uma... Só que é o que eu queria realmente enfatizar aqui, que existe uma diferença entre Professor e Teacher, tá? Teacher... Então, porque eu dava aula para nível superior, então é Professor, certo? Não. Teacher? Não. Teacher é a pessoa que fica em sala de aula e passa na matéria, tá? Professor seria muito mais um nível de pesquisador, aquela pessoa que é a referência naquela área, entendeu? Mas a pessoa que está em sala de aula ou fazendo as aulas online é sempre Teacher, tá ok? Tá ok. Perfeito. O que mais aqui? Lá embaixo agora, Rinaldo, vamos aqui na parte de Education, tá? A parte de Educação aqui. Existe aqui o pós-graduação aqui. Na verdade, quando a gente fala de pós-graduação em inglês, a gente diz que a pessoa é graduated, tá? E Graduation é Undergraduation, que é justamente a faculdade, tá? Então, Undergraduate é quando a gente tira a faculdade ou quando tira o título de bacharel, a gente pode colocar Bachelor também. Tá bom? Desculpa, é Undergraduate para a faculdade, né? Undergraduate é para a faculdade, exatamente. Ou então até, assim, indo um pouco mais para baixo, High School é o segundo grau, por exemplo, tá? Undergraduate é a faculdade. Pode ser também Bachelor, se for esse título de bacharel que você buscou durante a época de faculdade, tá? Aí seria Graduated, que seria pós-graduação, tá? Outros títulos também seriam, é o quê? É PhD, que é de doutorado, Master Degree, que também é para mestrado, se você fez algum curso de mestrado. Então, aqui você tem que colocar aqui também nessa parte de educação, tá bom? Legal. Parte de Language. Quando a gente faz um currículo em inglês, uma coisa que eu acho interessante colocar quando você faz o currículo em inglês é não só que você tem o seu nível de inglês, intermediário, fluente, etc, tá? Mas também as línguas que você fala nativamente, tá? Então, eu acho legal você colocar aqui, eu falo português nativo, tem outras pessoas que falam italiano, que falam árabe, então, se você tiver essas línguas também que você fala de forma nativa, seria legal você colocar aqui também nessa parte de Languages, tá bom? E é isso aqui que eu tenho para falar sobre o da Gisele, espero que tenha ajudado vocês aqui, tá bom? Ok, obrigada, viu? Imagina, sempre à disposição. Show de bola. Então, Gisele tem bastante insight. Nem só para a Gisele, eu acho que muita gente aí deve ter capturado alguns insights aqui já para alterar seus currículos, hein? Eu mandei aqui agora há pouco no chat para quem quiser que a gente avalie o currículo em inglês, envia aí para o e-mail que eu deixei aqui no chat, tá bom? A gente vai avaliar tranquilamente. Vamos fazer o seguinte, Adriano, vamos avaliar o currículo da... Eu vou ver aqui, enquanto isso, né? Se chegou alguma coisa, se quiser passando alguma dica, sei lá, Adriano, fica à vontade. Deixa eu só ver se alguém enviou, tá? Um e-mail para a gente aqui. Se não, cara, vamos avaliar o currículo da Fernanda, né? Da Fernanda, que pediu para a gente avaliar, certo? Enquanto não chega aqui, se alguém quiser que a gente avalie. Pode ser? O que você acha? Ou quer passar alguma dica aí interessante? Deve estar no mudo. Ah, estou no mudo de novo. Ah, acontece. É uma dica que eu queria... Talvez uma dica que eu queria passar aqui, Rinaldo, é... Muita gente aqui provavelmente gosta de pegar o currículo em português e colocar no Google Translate, né? Ah, boa. Isso é um tipo de prática que pode, assim, um tiro que pode ser prático, que pode parecer prático, mas o tiro pode muito sair pela culatra, entendeu? Tá? Então, é muito cuidado, assim, de... Não que não tenha, não possa usar o Google Translate, entendeu? Para algumas coisas, para palavras específicas, né? Isso tudo bem usar, mas você pegar o currículo e jogar no Google Translate e achar que vai sair uma coisa legal, com certeza não vai, tá bom? Tá. Maravilha, cara. Vamos fazer o seguinte, ó, até agora não chegou nada. A minha proposta aqui para a galera é a seguinte. Quem quer que a gente dê uma olhadinha no perfil de vocês do LinkedIn em inglês? Vamos ver se tiver alguém aqui. Senão a gente vai passar para o currículo da Fernanda. Quem está aqui com a gente no chat, né? Seja no YouTube, seja no LinkedIn, deixa eu voltar para lá, que agora são dois, né? Passa o URL aqui, sem o HTTP, que a gente vai avaliar. Enquanto a galera põe, tá? Vamos fazer o seguinte, então, porque tem um delay, cara, eu sempre esqueço disso. Enquanto a galera põe o link aqui, vamos fazer a avaliação da Fernanda, né? Fernanda, né? O... Isso. Meu amigo. Vamos pegar o currículo da Fernanda. Fernanda, deixa eu compartilhar novamente a nossa tela. A nossa tela, a minha tela, né? Deixa eu pegar aqui. Cadê o currículo da Fernanda? Está aqui o currículo da Fernanda. Maravilha. Galera, quem que vai perguntando aqui, no chat também, tiver alguma dúvida, cara, puxa, vocês avaliaram o currículo da Gisele, primeiro, né? Puxa, eu também, meu currículo é meio parecido e tem alguma dúvida pontual. Coloque aqui no chat para a gente, tá bom? Coloque no chat aqui para a gente, para a gente saber, tá? Tanto eu quanto o Adriano aqui vamos responder para vocês, tá certo? Vamos lá, vamos passar rapidinho da Fernanda. Da Fernanda, vamos ver aqui alguns pontos interessantes. Bom, primeiro ponto, a estética, né? Esse quadrado aqui é uma tabela colocada na estética do parágrafo. Fernanda, pode eliminar isso, por favor, tá? Isso não se usa. Olha, outra coisa, né? A questão do desperdício de linhas que está sendo utilizado aqui para cada um desses dados aqui do seu cabeçalho, tinha esquecido o nome, né? Legal, outra coisa, o objetivo, tudo bem, você pode até deixar o Adriano depois pode falar, dar uma sugestão para você se é esse nome mesmo ou se muda, mas pode deixar. Legal, você já colocou direto e reto, é uma forma de mostrar o que você está buscando, sensacional. Está baletizado, show de bola. Aqui, vamos ver, language, improvements, education, background, e career evolution. Vou falando um pouquinho das sessões, né? Até aqui está certo, show de bola, você vai entregar o ouro ali para o recrutador dizendo o que você fornece, só que eu colocaria, eu subiria essa career evolution, em vez de career evolution aqui, eu colocaria, como a Gisele colocou, professional summary, se não me engano, subiria, colocaria abaixo do profile, do professional profile aqui, e colocaria todas essas questões de línguas, de línguas, você pode até destacar aqui, dando uma dica aí para vocês, pode destacar aqui, não tem problema, e coloque aí e deixe lá embaixo, mas essas três sessões aqui, a language, improvement courses, education background, mais abaixo das suas experiências. Por quê? Por que isso, Reinaldo? Principalmente quem tem muitos anos de experiência, como a Gisele, a Fernanda, que a gente está avaliando aqui, o que a empresa vai querer desse profissional? Uma pessoa que tenha, poxa, que traga resultados, porque vai contratar talvez um sênior, se é a busca dela. Então, se é um sênior, se é um profissional sênior, tem que demonstrar os resultados, é por esse motivo, então eu tenho que entregar primeiro o ouro para o recrutador. E o ouro que eu digo aqui, de novo, trazendo resultados, mais resultados, principalmente onde você ficou bastante tempo, onde tenha ficado bastante tempo, tá legal? Olha que interessante, aqui está baletizado e nesse outro parágrafo não. Então, olhando um pouco mais a estética, eu sei que muito se peca na estética, não estou nem falando do currículo inglês, mas o português também. A gente tem que prestar atenção nisso. Lembra o seguinte, de novo, a leitura precisa ser limpa, clara, para a pessoa que está lendo, pegando o seu currículo. E, às vezes, um relaxo desse, eu diria, que às vezes passa sem querer, e eu sei que passa, é fácil de passar, que seja uma pontuação, que seja um bullet, vai fazer a diferença. De novo, o parágrafo está muito grande aqui, tá, Fernando? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito linhas aqui. Eu recomendaria você deixar no máximo quatro a cinco linhas, estourando, tá, para um parágrafo aqui ficar limpo. veja que aqui você já coloca o formato, o bullet já está, já está recuado, né? Aqui, aqui não está, aqui não está, tá legal? Então, isso é muito importante, tá bom? Prestar atenção nessas características. Legal que eu falei aqui, de organização, de ordem, principalmente de fonte também, deixa eu dar uma olhada. Calibre, é uma outra fonte, eu falei com o Iê, mas a Calibre pode também ser utilizado. Vamos ver aqui como é que está, Calibre, Calibre, legal. Deixa eu ver qual que é essa fonte aqui, legal, o tamanho da fonte está legal, 11, você vê que é 11, 12, cuidado na hora de você padronizar, né? Mas, show de bola, tá bom? Sempre usando a mesma fonte, cuidado, né? Cuidado que, de novo, é fácil a gente se perder, é fácil a gente usar uma outra fonte sem querer, né? Porque faz um Ctrl-C, Ctrl-V, principalmente do Google Translator, né? E eu sei que muita gente usa isso para auxiliar na tradução, e aí o Adriano já falou um pouquinho sobre isso, tá? Mas essas são as minhas recomendações para ti. Legal? Vamos lá, passando o bastão para meu grande amigo Adriano, vai lá. Vamos lá, Reinaldo. É, assim, eu só queria enfatizar que o Google Translator é uma ferramenta fantástica para a gente ajudar na tradução, tá? O que realmente, assim, não pode pecar é de você pegar o currículo todo e jogar lá e achar que vai ser alguma coisa legal, entendeu? Mas para você ver, assim, palavras específicas, é uma excelente ferramenta. Ok? Maravilha, cara. Segue o jogo. Legal. Então vamos lá. Vamos ver aqui, então, o currículo da Fernanda, tá? A Fernanda, eu já tive em contato com ela antes aqui. Ela, no futuro, vai se tornar uma das minhas alunas aqui. E ela tem um nível aqui que eu diria que já é um nível avançado de inglês, inclusive, tá? E esse currículo aqui, ele mostra justamente esse nível de inglês aqui que, no geral, que está excelente, tá bom? Uma das coisas aqui, realmente, no começo do currículo aqui é o quê? algumas palavras que talvez soam aqui como falsos cognatos, que talvez tenha que dar uma revisadinha aqui, como eu vi aqui visitation materials, não sei se exatamente é essa, porque também tem alguns termos técnicos aqui que podem também acabar estando corretos, tá? Health professional ali, seria health professionals, então esse cuidado também que nem eu tinha visto no currículo da Gisele, com relação a usar singular ou plural, aonde que vai usar singular, onde vai usar plural, no inglês também tem essa coisa da mesma forma que no português, tem aqueles substantivos que são incontáveis, entendeu? Então, por exemplo, equipment, money, tá? Não existe money, não existe equipment, não existe informations, entendeu? O que existe é information, existe equipment, existe money, que não são assim, e que mesmo colocando em quantidades grandes, eles não são adicionados um S, por exemplo, entendeu? Então é uma coisa que tem que tomar bastante cuidado, tá? Na parte de language, aqui você desceu um pouquinho mais, Reinaldo, aqui eu daria a mesma dica que eu dei para a Gisele, tá? De colocar as línguas nativas, falar português nativo, sim, então coloca aqui, português native, entendeu? Fala árabe, coloca lá, Arabic native, italiano, o que seja, tá espanhol, tá? Então seria legal aqui colocar também as suas línguas nativas quando você vai colocar inglês. Por quê? Porque normalmente, Reinaldo, quando a gente vai mandar um currículo em inglês, não são necessariamente só para empresas que têm o país de língua inglesa, mas são para empresas globais, ou seja, japonesas, chinesas, indianas, entendeu? Que normalmente, mesmo empresas de língua inglesa, encaram com times globais que estão, às vezes, na Índia, estão na China, estão no Japão, estão na Austrália, estão no leste europeu, entendeu? Então, ter esse tipo de informação, às vezes, é uma coisa bastante válida para algumas necessidades específicas, se a pessoa, por exemplo, fala árabe e precisa, e é uma empresa no ramo de petróleo, pode ser que as habilidades dele de árabe sejam muito bem-vindas naquela empresa, entendeu? Ok? O que mais que a gente pode ver aqui também? Education background, eu vejo aqui que eles têm, que ela tem alguns cursos aqui que são em entidades brasileiras, né? Uma coisa que, da mesma forma que eu falei para eles, ela é post-graduation, não é post-graduation, mas é graduated in marketing, tá bom? Porque é graduated, que indica que a pessoa é pós-graduada em alguma coisa, em alguma função, undergraduate, quando está em faculdade, ok? Etc. E nos cursos que ela fez aqui, que ela acabou traduzindo do português para o inglês aqui, talvez até seja legal colocar entre parênteses o nome em português, sei lá, tá bom? Que também pode ser uma informação adicional aqui, no ponto de vista linguístico. Fora isso, Reinaldo, está um currículo aqui muito bom no geral, no ponto de vista linguístico, tá bom? O que já refletiu realmente o nível de inglês dela, inclusive, que eu já tinha, havia avaliado anteriormente. Legal, cara, posso dar uma dica? Claro. Pessoal, eu estou vendo aqui o responsável, responsável, a gente vê responsável em português, para quem faz um convite, quem faz um currículo em português, tá? Então, é o seguinte, responsável, responsável, cara, o que acontece com essa palavra? É muito genérico essa palavra. Só deixa eu pedir uma gentileza para a Gisele te colocar no mudo, por favor, Gisele. Excelente. Maravilha, obrigado, viu? Responsável, responsável é uma palavra muito genérica, porque o responsável pode ser, olha lá, como está falando, por desenvolver alguma coisa, por liderar alguma coisa, por negociar alguma coisa, por coordenar algum projeto, por, sei lá, fazer alguma atividade pontual, e é muito genérico, é uma palavra fraca, eu diria aqui, talvez uma palavra como liderança, como, assim, trazer para frente, é isso que eu quero dizer, trazer para aqui, para o início do parágrafo, vai trazer mais peso, tá? Aqui uma sugestão que eu colocaria, seria in charge of developing the training area, etc. Sensacional, ó, por exemplo, então veja que sempre dá para melhorar, Eu concordo com você, viu? Eu concordo, sim, até... Suporte é uma outra palavra, também, falando aqui, que eu vejo muito, suporte, né? Dou suporte, vá suporte, suporte é uma palavra genérica, suporte pode ser muita coisa, não é verdade? Pode ser, poxa, desde que você ajudou numa vírgula, numa documentação, até que você, poxa, apoiou, de fato, uma área a executar determinadas atividades, então suporte é a mesma coisa, tá? Cuidado com essas palavras, porque, às vezes, a gente quer generalizar, e o generalizar, aqui, pode ser um problema, tá? Não tem destaque, legal? Legal. Então, dando uma dica aqui bacana, vamos fazer o seguinte agora, tem mais... Deixa eu responder uma dúvida, da Juliana, deixa eu tirar da tela, aqui, eu vou baixar o currículo da Bruna, mas ela pergunta aqui, Juliana, obrigado pela pergunta, aqui, e acho que é uma dúvida, que muita gente tem, tá? Tenho visto, na internet, que os exemplos de currículo, em inglês, estão bem diferentes, normalmente, com uma página só, e até mais gráficos, e ela complementa aqui, existe mesmo, essa diferença, de estrutura, quando falamos, da construção, de um currículo em inglês, olha, de novo, não tem um padrão, né? Se a gente for olhar, cada mercado, pode ser que tenha um padrão, vamos falar assim, mercados de inovação, ótimo, Juliana, talvez, para o mercado de inovação, gráficos, sabe, aquelas coisas mais disruptivas, de um currículo, faça mais sentido. Agora, se a gente pega um mercado tradicional, uma empresa mais tradicional, mais estruturada, para ela, talvez, não vai fazer muito sentido, você colocar gráficos e tal, talvez, esse currículo mais tradicional, só olhando, a gente está falando de um currículo tradicional, tradicional e aceito, pelo mercado globo, tá? É isso que a gente está falando, legal? é exatamente isso, a maioria. Como não tem um padrão firmado, olha, fulano, regra da OAB, né? Você tem que seguir lá as regras da OAB, não tem regras para um currículo, falar, olha, siga, siga essas regras aqui, porque isso aqui é essencial, não é nem essencial, se você sair dessas regras, o que eu quero dizer aqui, se você sair dessas regras, você vai ser ignorado, não tem isso. Na verdade, é o seguinte, a gente pegou o formato, quando a gente fala de estrutura de sessões, são as sessões tradicionalmente aceitas pelas empresas, que elas entendem mais facilmente, que elas conseguem, de fato, fazer uma melhor leitura, entender melhor para não ter dissonância cognitiva, aquela distorção cognitiva, é gerar objeção, o que é gerar objeção? Dúvidas? Puxa, mas, tá bom, eu vou colocar um gráfico aqui, tem iniciativa de 1 a 5, 5, baseado em que esse skill aí? Tudo bem, tá lá no, no, comparado aqui, aliás, perdão, você pode até colocar, tá, mas o que faz, traz mais efeito no currículo tradicional, é você colocar o resultado, que tá atrelado àquele, aquele skill, aquele, aquela habilidade que você colocou, isso tem mais peso do que você colocar, ah, de 1 a 5, a iniciativa, 5, beleza, é, é muito relativo, né, tá bom, respondendo a sua dúvida aí, e muito bom pela dúvida, você vai ver muitos templates no Canva, né, Canva tem, Canva.com tem vários templates de currículo, aí você vê rodando, já vi muito no passado rodando no LinkedIn também, ah, vale meu currículo, meu currículo diferente, e, cara, vale a pena testar, vale, quando você tá no mercado mais de marketing, mais de inovação, né, mais, é, é, um mercado mais descolado, vamos dizer assim, se você tá posicionado no mercado mais tradicional, segue, segue o protocolo que não tem erro, tá, não tem erro, por quê? Porque o seu desafio maior é se preocupar com o que você vai escrever, olha que legal, é claro, com o que você vai escrever ali, isso é mais importante, eu diria, tudo bem, a estética é importante, como eu falei aqui, é o primeiro item, inclusive, que eu coloquei, é importante, mas o mais importante ainda é o que você vai colocar ali, tá, é o que você vai colocar ali, e que faça sentido com aquilo que você tá buscando, tá, legal? choro e bola, muito bem, Juliana, muito bem, vamos lá, vamos seguir aqui com, eu me empolguei com a resposta, e acabei nem, nem pegando o currículo da, da Bruna aqui, o, 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 o meu amigo Adriano, fica à vontade aí, cara, se quiser comentar alguma coisa aí, vai comentando, que eu tô baixando aqui o currículo da, da Bruna aqui, pra gente poder compartilhar, cara. Vamos colocar mais uma dica aqui, então, né, eu vou colocar mais uma dica aqui, que também é, é uma coisa que, que é muito comum, porque também não existe assim, muito, muita correlação assim, é, do, do inglês português, que são as preposições, in, at, on, né, pra gente é tudo na cadeira, na mesa, na porta, enfim, né, mas pra eles existe essa diferenciação aí, então, é, o que eu sugiro aqui, eu não vou dar uma aula de preposição aqui agora, que não é, o caso aqui é, realmente a gente vê, mais a parte linguística, mas assim, é, existe uma diferença entre os três aqui, e é legal que vocês, é, que seja entendido, aonde que é utilizado essas três preposições, em que situações, tá bom? Muito bem. Inclusive no currículo. Dica sensacional de ouro, né? Vamos lá, ó, galera aqui, tá com a gente aqui, no Zoom, tem alguma dúvida? Vamos em frente também, tudo tranquilo? Então, beleza. Vamos lá, deixa eu colocar, então, agora, é o da Bruna aqui, deixa eu colocar o da Bruna na tela, e vamos lá, vamos avaliar. Então, o primeiro ponto que eu já estava olhando aqui, enquanto o Adriano estava dando a dica aqui, estética, né? Estética do CV geral, nem CV geral está ótimo, eu acho assim, é, com algumas exceções de bullets, né? Bullets não padronizados, tá? Aqui tem um padrão, aqui tem outro padrão, tá? Cuidado com isso, é, novamente, né? Tente utilizar sempre o mesmo padrão, inclusive até os recuos, da estética do currículo, porque isso vai fazer a diferença, tá? Um outro ponto que eu observo aqui, um currículo de quatro páginas, ele está extenso, né? Se a gente for olhar, eu diria no máximo, para a gente colocar duas páginas, você vai falar, pô, Reinaldo, mas tem um padrão, tem um padrão, duas, três, cinquenta, duzentas páginas, não, de novo, não tem, né? Não é carimbado pela OAB lá, ou pelo CREA, qualquer coisa do tipo, que você precisa ter, uma, duas, três, quatro, cinco, dez páginas, cara, você pode ter quantas páginas você quiser no seu currículo, só que pensa uma coisa, quanto mais extenso for esse seu currículo, mais você vai ter que convencer quem está lendo ele, né? Porque, pensa o seguinte, as pessoas têm tempo escasso, não é verdade? São ocupadas. Então, por isso que a gente tem que deixar o currículo mais enxuto possível, e eu postei hoje nas minhas redes aqui, quem me acompanha sabe, eu comparo um currículo, como um cartão de visitas. Então, se é um cartão de visitas, vá direto e reto, na jugular, não enseba muito, até brincando aqui, não enseba muito. Por quê? Porque, já que o currículo é um cartão de visitas, o LinkedIn é o complemento, é o seu portfólio, olha que coisa legal, né? E não é a mesma coisa. Então, avalia meu currículo do LinkedIn, né? acaba achando que o LinkedIn é um repositório, um repositório de currículo, e não é. Pelo contrário, e já aproveitando o gancho aqui, a gente vai fazer o intensivo, né? Do novo emprego, aí vai levar um mês, tá? São quatro aulas, cinco, cinco ou seis aulas, a gente está vendo, porque eu estou trazendo convidados, já tenho confirmado, para a gente falar de marca pessoal, e exatamente a gente vai entrar nessa parte de LinkedIn, que é muito importante, que é muito mais do que um repositório de currículo, tá? A gente vai falar de muitas coisas interessantes lá, para você, tá? Então, assim, cuidado com o tamanho do currículo, só voltando aqui a esse ponto, tá? O bullets, a estrutura, né? Pontuação, gramática, nos outros currículos eu peguei aqui, problemas de pontuação também, muito cuidado, por isso que é sempre bom você ler em voz alta, tá, Bruna? Pegando o seu gancho, leia em voz alta também, né? E eu, acho que eu peguei alguma palavra, não lembro agora aqui, uma palavra, bom, se eu passar o olho aqui, eu recordo, mas assim, a ideia é que você leia em voz alta, por mais que seja em inglês, tá? Por mais que seja em inglês, leia em voz alta, para ver se está fazendo sentido aquilo que você está escrevendo. Para português serve também, obviamente, né? Está fazendo sentido o que eu estou colocando, ou está confuso? Melhora, né? Coloca mais ativa, né? Numa estrutura mais ativa, como a gente falou, iniciando por verbos e tudo mais, tá? O que mais? Mesma coisa aqui, ó, ela começa com educação, eu já começaria, então, com a experiência profissional, e até acrescentaria um resumo profissional aqui, né? Eliminaria, talvez, algumas coisas que talvez não são interessantes aqui, né? Tudo bem que ela coloca os clientes, talvez, será que poderia pegar tudo isso aqui no seu currículo, os clientes, né? Metade de uma página, na estrutura, talvez, de uma outra forma, os clientes. Vá falando através dos resultados que você teve, talvez, tá? Então, eu mudaria, eu colocaria, subiria, falta aqui, na verdade, objetivo, né? Eu colocaria um objetivo, se você não tem um resumo, né? O resumo, antes da experiência profissional, ele já serve para ir direto e reto no ponto, para você conquistar a pessoa em alguns resultados, seja na quantidade de experiência que você tem, se você quer mostrar que você é um profissional experiente, seja numa determinada metodologia, numa técnica, numa linguagem que você conhece ali do, sei lá, um framework que você conhece muito bem, já deixar de cara, na cara do gol, porque, às vezes, você já conquista, e muitas vezes acontece isso, já no resumo, tá? Por isso que o resumo tem essa seção resumo profissional, vamos dizer assim, tá? Por quê? Porque tem estudos que dizem que o, cara, o recrutador, o recrutador, quando ele fala isso, pode ser o gestor da vaga, o próprio recrutador, o headhunter, ele leva mais ou menos aí sete segundos, sete, oito segundos, para ver se o seu currículo, né, se o seu perfil, ele é um bom perfil já, para ele continuar lendo, e ter uma intenção de entrar em contato com você, tá? Então, isso aqui, dependendo se é um profissional experiente, não faz sentido, e no caso é, né, porque se a gente olhar aqui o tempo, o tempo que ela se formou, tá, tá bem antigo, tá? Isso é bom, só dando uma outra dica, para quem é recém-graduado, ou está se graduando, quem é recente, né, de profissão, ou vai arrumar o primeiro emprego, o primeiro estágio, ou trainee, né, que assim, por que isso? Porque a empresa, ela solicita que a pessoa esteja formada, já no caso do trainee, ou no estagiário, depende do ano que ela tá, né, que ela pode estagiar, então, para quem é novo de carreira, isso seria interessante, tá, deixar nesse formato aqui. Legal? Acho que é isso aí, teria outros pontos, mas acho que de, em suma, é isso aí, a gente já falou nos outros currículos ali, para não ficar repetitivo. Manda bala aí, meu amigo Adriano. Então, vamos lá, Reinaldo. Olha só, eu vi umas coisas assim, para começar aqui, positivas, no currículo da Bruna, tá? Por exemplo, aqui, sim, eu concordo com você que a Education, talvez, tivesse que ser colocado depois, porque ela tem bastante experiência profissional, mas aqui, eu já, vamos ver a parte linguística aqui, né, mas você vê que a parte de Education aqui, ela tá colocando já muito claro aqui, o PhD, que ela tem um doutorado em Oceanografia Biológica, né, que ela tem o bacharel em Ciências Biológicas, então isso aqui tá absolutamente perfeito, tá bom? Ah, você tá falando pra mim? Não, cara, é, eu falo isso daqui pelo seguinte, ela poderia, tudo bem, destacar aqui, no caso que ela tem um PhD, né, que ela colocou, não tem problema, mas ela poderia colocar num resumo profissional isso, tá, traria mais destaque, entendeu? Não só mostrando já a Educaça, mas tudo bem, entendi o ponto de vista, por isso que eu falo que é muito relativo, né, e vai depender muito do mercado. Não, o que eu quero dizer assim, que do ponto de vista linguístico, aquela foi perfeita, entendeu? Ela colocou assim, doutorado e realmente se usa o termo PhD, e pra bacharel usa realmente o termo Bachelor, que ela colocou aqui no currículo, tá? Isso é mais assim, até pra, pro pessoal pegar como referência, se você também te tirou um doutorado, ou te tirou um bacharelado, você usa exatamente esses termos, PhD e Bachelor, tá? O que mais aqui? A gente pode ver. Na experiência profissional aqui, eu vi aqui duas coisas do ponto de vista linguístico, tá, Reinaldo? Que aqui no, na primeira parte aqui, que tem activities aqui, eu vi aqui environmental auditing, isso aqui não, precisa ver quais é, quais substantivos que a gente usa o NG, alguns que a gente coloca no plural, então, é aquela coisa, sabe, de audit, é uma palavra que, no português, também tem o equivalente quase igual, né? Então, só que no inglês, é escrito de uma forma diferente, então, assim, de olhar um pouco mais de cuidado, essas palavras que são parecidas com português, e ver se estão realmente corretas, tá? Outra coisa aqui também no plants visited, no mesmo aqui, nessa parte da Camargo Correia, né? Será que esse termo aqui, a gente sabe que o rain road, é o rodoanel Mário Covas, aqui em São Paulo, né? Mas será que, esse termo em inglês, seria claro, para quem está, para quem é de fora, aqui do Brasil? Então, talvez seja legal aqui avaliar, pode ser que esteja certo, entendeu? Mas, vê se, se não seria legal também você manter em português, porque aqui é conhecido popularmente por rodoanel, ou se realmente vale a pena traduzir para o inglês, ok? Inclusive, aqui o South Segment, né? Segmento Sul, que é a parte sul do rodoanel Mário Covas, enfim, tá bom? Ainda descendo um pouco mais aqui, deixa eu ver, passando na página aqui, de cursos, teve uma outra coisa aqui, que eu achei bem positiva aqui, que ela colocou, que eu já havia falado também nos outros currículos aqui, na parte de idiomas, justamente na parte de idiomas, onde ela especificou aqui, que ela tem a língua portuguesa como primeira língua, tá? Então, essa é uma prática que eu recomendo, qualquer pessoa, para colocar aqui, de colocar as suas línguas que vocês falam nativamente, tá bom? Com relação a Bruna, Reinaldo, é isso que eu tenho aqui, tá? Tá falando no boda aqui, show de bola, galera, ó, muito bom, cara, eu acho que, que deu aqui para a gente, o Adriano, eu quero já agradecer, poxa, a sua presença aqui, com a gente, cara, obrigado mais uma vez, eu queria ver, antes da gente sair aqui, se despedir da galera, se alguém tem alguma dúvida, tá? Se alguém tem alguma dúvida, vamos lá, agora é a hora da dúvida, hein? Eu estou aqui no, estou olhando para baixo, porque eu estou no, com o pessoal aqui do, do LinkedIn, também, né? que agora, meu Deus, o desafio, olha só uns chats aqui, o pessoal do YouTube, tá bom? Então, vamos lá, galera, se vocês têm alguma dúvida, é o momento agora, da gente fechar aqui, fechamos o ciclo, né? Deu tempo certinho, da gente fazer as avaliações aqui, que o nosso prazo era uma hora mesmo. Sim, foi legal, Reinaldo? Foi legal, né? Foi positivo, galera, o que vocês acharam? Bom, né? Vamos ver o que a galera achou aqui, Gisele, a Sônia, o que vocês acharam, né? Que está aqui primeiro com a gente, tem alguma dúvida aqui, vocês duas que estão aqui com a gente? Queria agradecer as dicas, né? Achei muito boa, vou revisar, logicamente, o currículo, e se nós tivermos uma oportunidade, aí, mais para frente, depois da revisão, de dar uma olhadinha, para ver se está tudo ok mesmo, seria interessante, né? Legal. Não existe essa possibilidade, né? Manda, pode mandar para mim, Gisele, tá bom? Manda para mim, faça as alterações, não esquece de ver o treinamento, o currículo de alto impacto, lá no portal, tá? Segue a estrutura, os bans, bom, lembra de tudo que a gente, não vou ser repetitivo, e aí você manda para mim, manda para mim, a gente dá uma olhadinha, tá bom? Para ver como é que ficou, e vamos em frente, deixa eu ver aqui, legal, Sônia? Legal, fico feliz que tem ajudado, Gisele. escreveu aqui. Muito bom, muito bom, gente, ó, Sônia, Gisele, vamos, ah, legal. Quero agradecer de coração, as dicas de vocês aí, foram valiosas, e eu tive vários insights aqui para poder estar reformulando o meu currículo, muito bom, gostei muito de participar com vocês aí, espero poder participar de outros eventos aí, obrigado. Vai sim, e é bom você falar, eu que agradeço, poxa, a sua participação, né, e a galera aqui, que são os meus alunos e clientes, a gente está fazendo uma, essa outra modalidade, que é conectar vocês aqui pelo Zoom, exatamente para a gente ter essa interação, essa proximidade, gerar mais valor no nosso processo, né, independente do treinamento que você adquiriu, do produto que deu, que você adquiriu, e a ideia é fazer com que você, obviamente, atinja o resultado, independente, tá, e mais uma vez, obrigado, vai estar aqui semana que vem, semana que vem, começa o Intensivo, novo emprego, hein, vocês vão ver os movimentos, né, e, poxa, a gente vai começar com a base, obviamente, com a base para chegar até a entrevista, então, a gente vai falar de coisas bem, bem interessantes ali, para sair do zero, pegar da mão do zero, por mais que você já está indo, voando, pegar do zero, e a gente, poxa, conseguir esse novo emprego aí, em 40, 45 dias, ainda esse ano, então, hein, então, a gente vai começar essa jornada, semana que vem, muito bem, então, galera, vou me despedir de vocês, muito obrigado, vamos para a foto, estava esquecendo da foto, galera, aqui no YouTube, vamos tirar foto, vamos ficar bonitos aqui, eu vou tirar uma foto nossa também, que eu vou postar, mas eu quero que você aí, que está no YouTube com a gente, deixa eu colocar em tela cheia, eu vou postar essa foto, eu vou postar no LinkedIn, no Instagram, são duas redes que eu estou bem ativos lá, deixa eu só preparar aqui, vamos lá, agora é o momento foto, e eu vou dar um sorriso primeiro, para você aí, que está no YouTube, e vou tirar esse headset aqui, espera aí, eu também, espera aí, eu também vou tirar, espera aí, muito bem, mais uma vez, poxa, show de bola, hoje a gente fez no horário diferente, semana que vem, a gente vai fazer essa live, essa aula às oito horas, então, se atente aos horários, tá bom, a ideia é que a gente acomode, todas as pessoas, ou a maioria das pessoas, tá bom, então, vamos juntos nessa, galera, muito obrigado, mais uma vez, pela participação, valeu de coração aqui, tamo junto, um grande abraço, fiquem com Deus, e, até semana que vem. Obrigado, gente.